Comissão, você está usando errado a tua vitamina D e isso vai impactar negativamente na tua saúde. Você tem que usar, mas usar de maneira certa e além de eu te dizer o que está errado, eu vou te contar algo novo, uma novidade que do meio para o final do vídeo eu vou te explicar com detalhes. Sou o Dr. Fernando Lemos, sou colopropologista, criador dos maiores canais médicos do Brasil chamado Planeta Intestino e eu te convido para se inscrever no canal. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino, clique onde diz em inscrever-se e se você puder, já dá um like e curtir, seria interessante para nós podermos alcançar mais pessoas. Pessoal, vamos lá. Eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Se você digitar aqui no YouTube, Dr. Fernando Lemos Vitamina D, vai ter um vídeo que eu só falo sobre dose certa de vitamina D, quais os benefícios, qual a parte técnica, qual a fisiologia. Esse vídeo eu vou querer ser muito objetivo porque eu quero que você, depois você vai clicar onde diz compartilhar e vai compartilhar pelo menos com seus grupos de WhatsApp familiares. Porque você vai beneficiar muitas pessoas que estão fazendo errado. Pessoal, repor vitamina D é importante? É obrigatório, é fundamental. Você sabe que vitamina D é importantíssimo para você ter uma saúde óssea. Quantas pessoas com osteopenia, osteoporose, antigamente você falava que mulher pós-menopausa tinha isso. Estamos vendo hoje em dia adultos jovens, até mesmo homens com problema na sua estrutura óssea, pouca vitamina D. Pessoas com debilidade na sua musculatura, repondo um monte de suplementos. Hoje em dia os estudos estão sugerindo que hoje em dia você repor suplementos para a sua musculatura se os seus níveis de vitamina D não tiverem adequados. A vitamina D é importantíssima para o metabolismo da glicose, para auxílio para quem trata diabetes ou para pessoas que querem prevenir uma diabetes, que é um açúcar no sangue extremamente elevado por problemas de decorrência da má funcionamento da insulina. E também hoje em dia sabe-se que está totalmente relacionado também com inotropismo e cronotropismo cardíaco. Ou seja, em relação à frequência cardíaca, em relação à potência da bomba, do músculo cardíaco. Então a vitamina D tem que ser utilizada, todo mundo sabe. A formativa, todo mundo sabe, chama-se D3, que é colicalciferol, que é a formativa que tem que ser utilizada. Isso aí já é algo batido, algo manjado. Mas o grande problema pessoal, depois eu vou dizer para vocês, que a vitamina D3, na maioria das formas que está sendo vendida, não são bem absorvidas. E eu vou contar uma novidade para vocês, fica até o final desse vídeo. Mas um problemão, além de não ser muito bem absorvida, sabe o que é? É que agora está a moda de pessoas que estão utilizando a vitamina D3 de uma maneira extremamente errada. Níveis elevadíssimos, chegando a 100, 120, 130, 140 de vitamina D, sem fazer restrições alimentares. Mas pessoal, obviamente eu conheço protocolos para muitos tratamentos e doenças autoimunes com vitamina D elevadíssimas. Eu sou contra a favor? Não sou nem contra nem a favor. Só que eu acho que para você fazer isso aí, você tem que fazer com acompanhamento médico, muito próximo. Tem muitas restrições alimentares para você poder seguir essa gestão. Senão vai estar prejuízos enormes, até mesmo com risco de vida. Eu sou muito tradicional e conservador. Você mantendo a vitamina D entre 50 a 70, 75, eu acho ótimo. Muitos laboratórios estão dizendo, acima de 80, a dose da vitamina D é tóxica. Outros dizem que é tóxica acima de 100. Então se você mantém entre 50 e 75, 50 a 80 a vitamina D, está muito bom. Porém, tem pessoas que estão utilizando vitamina D e está mantendo a vitamina D entre 45 e 50 e já está com efeitos colaterais. Entenda comigo, eu sei que vocês não gostam muito da parte técnica, uma parte muito científica. Por isso aqui, se eu fosse dar palestra para os médicos, eu ia ter que falar de maneira muito técnica. E o meu objetivo principal é falar para pessoas que não são médicos. Mesmo nós tendo aqui no nosso canal milhares de milhares de colegas médicos, é um prazer ter vocês conosco. Mas o foco principal é o público leigo. Sempre que você repõe vitamina D, no intestino delgado acontece a absorção não só da vitamina D. Absorve muito cálcio. É a bomba de vitamina D com cálcio. Sempre que você usar a vitamina D, aumentar as doses, vai puxar muito cálcio. E esse cálcio cai na circulação. Ele cai na corrente sanguínea. E muito cálcio na corrente sanguínea vai causar calcificações em artérias. Calcificações em órgãos. Eu tenho um conhecido amigo médico que começou a utilizar a vitamina D nas doses corretas. E estava em média de 54, 58. E ele começou com cálculo renal. Inclusive teve uma crise que ele teve que fazer uma ureteroscopia flexível para retirar um cálculo. E ele claramente relacionou depois que ele começou alguns meses a utilizar a vitamina D. Porque a vitamina D aumenta o cálcio na corrente sanguínea. Então pode aumentar risco de cálculo renal. Pode aumentar calcificações em artérias tipo no coração. Nas artérias coronárias. E facilitar um infarto. Pode aumentar o risco de calcificação nas artérias carótidas. Que são as principais artérias que levam sangue para o coração que fica aqui no nosso pescoço. Isso aí a pessoa pode começar com síncopes que são desmaios. Pode a calcificação nas artérias cerebrais, vertebrais. Pode até precipitar um AVC isquêmico. Que é um acidente vascular cerebral isquêmico. Olha que coisa grave. Porque existe essa relação aumento de vitamina D e aumento de cálcio na corrente sanguínea. Então o que você tem que fazer? Lembrando que eu vou te sugerir uma novidade logo mais. Que eu creio que quase ninguém te passou essa novidade. Porque realmente é algo extremamente novo e atualizado. Então qual é a solução que para todos os meus pacientes que eu suplemento vitamina D, que são para quase todos, inclusive eu faço suplementação de vitamina D há muitos e muitos anos, sempre tem que estar associado a vitamina K2. Não usa vitamina D puro. Tem que usar vitamina K2. Por que é importante? Vou fazer de maneira bem resumida para você. Vitamina K2 ativa uma proteína chamada GLA. Que inibe calcificação nos órgãos e nos vasos. E pega esse cálcio que está na corrente sanguínea e leva para dentro dos ossos. Então por isso que hoje em dia já está bem comum dizer que a vitamina K2 é um GPS do cálcio. Se o problema da vitamina D, quando você toma, é calcificar o cálcio, se colar em órgãos, se colar nas artérias, a vida com a vitamina K2 vai tirar essa calcificação e além de tudo vai colocar para dentro do osso. Vai deixar o osso mais forte. Então é importantíssimo você sempre que usar a vitamina D, utilizar com a vitamina K2 de qualidade. A vitamina K2 previne as ateroscleroses. Todas as gorduras ao longo da vida que nós nos alimentamos, elas vão colando na parede interna dos vasos que nós chamamos de endotélio. E aí cria a aterosclerose, que leva infarto, que leva AVC, que leva problemas em carótidas e muitos vasos de todo o corpo. Só que tudo tem detalhe. Vitamina K2 tem que ser de qualidade. Tem que ser na forma, vocês já ouviram falar, menacnona K7, que é a melhor qualidade. Na verdade, eu tenho visto muitas vitaminas D associadas com a vitamina MK4, que é a menacnona 4, que além de não absorver bem, em 3 horas é eliminada do organismo. E lembrando que a MK7, ela fica até 3 dias circulando no nosso organismo. Então vamos lá. Você tem que utilizar uma vitamina D, em forma de D3, que é a colicaosferol a forma ativa, mais a K2, em forma de MK7. E qual dose, qual horário do dia, qual veículo, qual que eu uso, qual que eu indico para os meus pacientes, que aqui é um segredinho, só para os meus seguidores. Primeiro de tudo, a vitamina D, ela é lipossolúvel. A vitamina K2, ela é lipossolúvel. Então para ter absorção, ela tem que estar em um veículo que é, entre aspas, gorduroso. Então esse que eu indico para os meus pacientes, ele é um veículo que tem algum tipo de gordura, algum tipo de óleo, para poder ter absorção. Outra dica, eu gosto de utilizar após alguma refeição, ou após o café da manhã, ou após o almoço, que é o modo que eu utilizo, que eu recomendo para os meus pacientes. Outro detalhe, qual a dose? Vocês sabem que tem dose semanal, tem dose mensal, mas eu vou dizer para vocês. Eu gosto mesmo, é da dose diária. 2 mil unidades de vitamina D3, com mais ou menos, aqui mudou, inclusive tem uns vídeos mais antigos meus, que eu dizia uma dose mais elevada de vitamina K2, mas nos últimos estudos sugeriu que poderia ser 38 microgramas por dia. Então, 2 mil de vitamina D e 38 de vitamina K2 por dia, que vai dar mais ou menos perto de 58 mil unidades por mês de vitamina D3, que na verdade é o que a sociedade de endocrinologia e metabologia está recomendando para todas as pessoas do Brasil e também do mundo. Só que agora vem um detalhe que eu vou explicar para vocês. Já foi lançado uma vitamina D3 com K2 e MK7 em forma de nanotecnologia em gotas. A nanotecnologia tem 10 vezes maior absorção. Você pode me dizer, doutor, mas já tem vitamina D gotinhas. Mas são pouquíssimas que são em nanotecnologia. Eu vou deixar depois, pessoal, antes que vocês vão, uma enxurrada de perguntas na minha descrição aqui, eu vou deixar no link de descrição, pega o título embaixo, ali tem o mais, ali vai ter a descrição, vai estar um link, daqui eu recomendo para os meus pacientes. Duas gotinhas por dia, depois do almoço, vai te dar as 2 mil unidades de vitamina D e mais as 38 de vitamina K2. Se você tem uma insuficiência muito grande, você está com a sua vitamina D abaixo de 20, abaixo de 18, aí você tem que usar 4 gotinhas todos os dias. Ok? Só que agora vem uma recomendação do especialista. Toda pessoa que suplementa a vitamina D com K2, duas a três vezes no ano, você tem que dosar a sua vitamina D para ver se você tem que continuar usando essa dose ou se você tem que baixar a dose. Não fica usando vitamina D e não dosa nunca no teu sangue. Dosa para poder fazer o controle. Agora faz mais ou menos uns dois meses que eu dosei a minha. Eu estava com 62 de vitamina D. Ou seja, minha dose está perfeita e eu vou continuar com as minhas duas gotinhas após o almoço. Ok? Ou seja, vitamina D3 sempre junto com K2 de qualidade. Olhe agora aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí para você poder utilizar a mesma que eu utilizo e que eu recomendo para os meus pacientes. Abraço a todos! Obrigado! 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 Obrigado!